Seus olhos são espelhos d'água Brilhando você pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você de jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho de seu olhar Mas tenho medo Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho de seu olhar Mas tenho medo Seus olhos são espelhos d'água Brilhando você pra qualquer um Um cantinho de seu olhar Um cantinho de seu olhar Um cantinho de seu olhar E um cantinho de seu olhar Que vontade de ter você